O Senhor é o meu pastor Eu sei que nada irá me faltar E em campos bons me faz deitar Por águas calmas me levará Os meus pés fazes andar Na estrada da retidão Se o caminho desviar O teu castigo me consolará Se o Senhor é o meu pastor Aquilo que eu não tenho Eu não preciso Se o Senhor é o meu pastor Aquilo que eu não tenho Eu não preciso Quando um vale Ter que passar Não temeis Pois sei que perto estás E se a morte me assombrar A tua graça me acolherá Misericórdia Misericórdia E compaixão Todos os dias me acompanharão E para sempre Eu morarei Na eternidade Onde estás Onde estás Se o Senhor é o meu pastor Aquilo que eu não tenho Eu não preciso Aquilo que eu não tenho Se o Senhor é o meu pastor Aquilo que eu não tenho Eu não preciso Desejar Amém.